Oi, e aí, tudo bem? Caramba, hoje eu fiquei meio cansado, eu tava gravando um vídeo, na verdade eu ando gravando bastante vídeo e é trabalhoso pra caramba montar um roteiro, um script aí pra gravar e mostrar pra vocês pensar de uma ideia, sabe como eu gravo vídeo? Normalmente eu gravo vídeo pensando assim, como é que você vai entender? Não como eu entendo, a maioria do pessoal faz isso aí no YouTube, eles falam do jeito que eles acham que tem que falar aí eu fico bolando umas ideias, tipo, me corrigindo, eu gravo às vezes, dez vezes, é a mesma cena de dois minutos pra vocês terem ideia, porque eu sei que não vai ficar legal, então eu tô sempre pensando nisso eu tava agora aqui gravando, precisava fazer esse vídeo pra vocês, apesar de ter um ar-condicionado instalado aqui dá uma canseira, sabe, ficar falando, raciocinando, mas tá aí, olha, eu tava gravando hoje um vídeo aqui, olha das moderninhas, três moderninhas, tá vendo? Eu recebi a minizinha aí, conforme vocês podem ver é um excelente equipamento, eu sempre falo das moderninhas aqui do PagSeguro, quem me segue sabe que eu falo muito bem, porque eu uso muito, eu ligo normalmente a minha câmera no cabo HDMI tá vendo que tá ali no chão, olha, tem a planta tudo, pra quê? Pra mim poder ver, pra mim ver como é que tá ficando né, então antes de eu dar o play, eu vou ali, me posiciono ali, pra ver se dá o enquadramento, tudo certinho e você vai me perguntar, ah, mas como é que você liga nessa câmera HX1 da Sony? ela vem com o adaptadorzinho, eu encaixo do lado, ela dá uma saída HDMI e passa lá na TV não é o mais ideal ainda, porque a hora que eu dou o play, ela simplesmente para de gravar, ela fica preta o ideal é que eu ainda vou comprar uma hora, uma câmera mais profissional aí, pra mim poder monitorar o que eu tô fazendo porque isso dá dor de cabeça, né, eu tenho muito trabalho, então, passei agora aí pra mostrar pra vocês que eu tô gravando esse vídeo já já vai sair um aí da Moderninha, onde eu explico, dou umas dicas sobre as Moderninhas, incluindo a Pro e a Minizinha pra vocês entenderem como é que funciona, como eu sempre, eu deixo um link seguro ali pra vocês acessarem e tal tem quem gosta, tem quem não gosta, tem os que dão uns likes que eu adoro, tem os que dão uns likes que também gostam não tem problema nenhum, né, mas o que você tá achando do canal Enquimania? O que você tá achando do meu trabalho? eu queria que você deixasse na descrição do vídeo, por favor, perca ali um minutinho, escreva pra mim é muito importante, o canal tá crescendo, o conteúdo que eu coloco não é pra mim, é pra você sabe disso, né, não é pra mim então, é, coloque ali o que você tá achando, peça os vídeos que você precisa, que você quer eu vou anotar tudo no caderno lá, de verdade mesmo, tá, e aí eu vou me programando e colocando mais vídeo aí então eu quero aproveitar e mostrar aqui pra vocês a CPU nova, que eu fiz um upgrade nela então, eu tenho uma placa de vídeo aqui, uma MSI Radeon R9 380 bom, quem sabe, mais pra frente, eu coloco mais uma, ligo as duas aqui, pra funcionar, pra fazer a renderização dos vídeos tem um dissipador aqui, que é um Cooler Master, ele é muito bom, pra quem quiser comprar ele é silencioso, refrigera bastante uma placa-mãe da ASRock, pode ver, ela é bem grande, ela pega tudo aqui, olha é uma placa gamer, é um modelo X79 Extreme 4 e tá com um processador Intel i7 de 3.6 4 módulos de memória de 4GB cada um 1600MHz da marca Corsair, esse modelo aqui elas trabalham em Dual Channel então, 16GB, eu tô trabalhando muito folgado agora, editando os vídeos, ficou show de bola uma fonte de 850W da SEVENTYM tenho aqui um HD de 1TB um HD de 500GB, os dois é pra backup e eu tenho um HD SSD da Intel que ele tem leitura e gravação de 500MB por segundo ele é extremamente rápido, essa máquina ficou muito boa mesmo excelente e eu não sei se você observou que os últimos vídeos estão saindo com áudio de melhor qualidade isso porque, olha, eu comprei aqui, olha, um microfone de lapela semi-profissional e eu tô usando o que? eu sincronizo, olha, com o meu celular, com o meu iPhone aqui tá vendo? e gravo no meu eu gravo no meu iPhone depois eu junto ele lá no Premiere eu junto o áudio e aí eu tiro o áudio da câmera, né? porque eu uso o áudio, a gravação de áudio da câmera aqui só como guia pra eu jogar esse outro áudio que eu gravo porque ele dá as linhas iguais, então eu sincronizo e aí depois eu apago ele eu acho que eu tô inclinando a câmera assim, né? aí que chato é que, nossa, a câmera aqui só tem 300 gramas, o braço, mas o braço dói então, se você quer ver a diferença, olha, eu vou tirar o áudio agora agora você tá me ouvindo com o áudio, o microfone da câmera esse é o áudio que eu sempre gravei os meus 230 vídeos é esse tipo de áudio, o áudio que pega o ambiente, que pega o eco esse barulhinho que você tá ouvindo no fundo, olha é meu ar-condicionado lá fora, pra você ver como é ruim agora eu vou voltar com o meu áudio normal do microfone de lapela e aí, viu a diferença? Show de bola, né? então, se você gostou desse vídeo também, sabe como eu sempre falo, né? dê um joinha, se inscreva no canal curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com.br incmania10 siga a gente no Instagram, que é incmania e é isso aí, um grande abraço e até os próximos vídeos e aí e aí e aí e aí e aí